Olá, aqui fala TutogamePT, mais conhecido aqui no jogo como TutogameTuga. Vou começar a fazer aqui alguns vídeos aqui no canal, aqui no meu canal de Youtube, principalmente para a minha aliança que eu estou a ver aqui que algumas pessoas têm dificuldades. Então a minha primeira dica que nós vamos falar é sobre o crescimento. Parece que está a haver aí muita gente a não poder crescer. E porquê que o crescimento é importante neste jogo? Ou o poder? Porque se tu não tiveres poder suficiente, tu simplesmente não consegues ficar na aliança, principalmente nas alianças tops. E conforme a aliança nós neste momento estamos em sexto. Nós estamos em sexto. Aqui, então estamos a precisar, a aliança própria precisa de poder, para poder pelo menos nós estarmos aqui em quinto, ou também para o quarto. E então é normal que todos nós temos que ter poder para ajudar a aliança. Para termos melhores acordos, para termos melhores bónus, e podemos estar mais bem preparados para o QBQ. Por isso é que nós puxamos tanto para a aliança, porque senão vamos estar fora de jogo. E então como é que nós podemos aumentar o poder? A primeira coisa que eu aconselho a fazer é construções. As construções dão poder e é permanente. E não por cima, se ponhamos tuas tropas, quando te fazes tropas, elas podem morrer em batalha e automaticamente o teu poder desce. Nas construções não. Nas construções tu constróis e elas ficam, e é extremamente importante. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é aumentar a prefeitura. Eu aconselho logo a aumentar o mais rapidamente possível a prefeitura 22, porque assim ficas com 5 marchas. Não dizem, ficas com 5 marchas, depois ajuda-te muito depois para coletar e ir para o resto. Mais vezes, por exemplo, estou agora a construir o forte e então tenho sempre tropas mais livres. Por isso é importante nós fazermos a prefeitura sempre. Eu aconselho fazer até o nível 22, o mais rapidamente possível. A seguir, aquilo que eu aconselho é também fazer o castelo. Também dá bastante poder. Deja-meira que conta que já deu de poder. Logo 14. O castelo não, peço desculpa. O centro da aliança. O castelo também é importante, mas o centro da aliança dá bastante poder. Depois também dá-te ajudas. E se tu poupas muitos aceleradores. Os hospitais também é importante. Dá bastante, olha, 263. Melhor dizendo, eu... Deja-me ver aqui na força. Não sei o que isto não é isto. Informações. Então nós podemos ver que eu tenho... 6 milhões e 225 mil de poder, melhor dizendo. Mas a maior parte do poder, onde vem? Vem dos edifícios. Por isso, tentem sempre poupar o máximo. Os edifícios. Como é que nós conseguimos sempre poupar e estamos sempre a evoluir? Temos de estar sempre a fazer os eventos. Os eventos, quando se começa, é para terminar todos. Suponhamos, nós temos aqui, ou agora temos poucos, porque vai sair a... Daqui a pouco vai ser a face do Natal. E neste momento só temos, melhor dizendo, de um evento, não é? Que é este aqui. Cerco do Forte. Ou, sim, Cerco do Forte. Melhor dizendo, já fiz 14, 20. Já falta pouco, por eu concluí tudo. Os eventos todos que aparecer, é para concluir. Suponhamos que agora estamos a focar nos fortes. Vamos fazer fortes. A seguir, vem para matar barbas. Vamos matar barbas. A seguir, é para construir tropas. A seguir, é para treinar tropas. Vamos treinar tropas. A seguir, é para evoluir o... Mais as prefeituras e o... E as construções. Vamos fazer construções. Nós focamos nos eventos. Para podermos evoluir. Porque é bom te dar bônus, estes bônus aqui. Para além de tu conseguires evoluir. Ou fazes isso. Também te dão os bônus. Que é extremamente importante, depois, para a tua evolução. Outra coisa. Temos aqui... Os eventos diários. Isto, os objetivos diários. É para fazer. Eu estou quase aqui a fazer. Já vou depois terminar. Vou depois... Quando acabar os fortes. Nem preciso, que aquilo ainda são dois dias. Vou começar a matar bárbaros. Para poder estar aqui, por menos, no 100. Que aqui dá logo 100 gemas. Umas chaves de ouro. Dá também aqui o bilhete daqueles desafios. Dos generais. Por isso... E dá quatro esculturas lendárias. Que é extremamente importante para tu ou pares. Por isso, isto é para fazer. Isto também é para fazer todos os dias. Que assim ajuda-vos a dar recursos e bônus. E também ajuda-vos a evoluir o vosso poder. Prontos. E é isso. Estas aqui foram as dicas. Atenção. Quando não houver assim... Como eu disse. Façam sempre os eventos. Neste momento é os fortes. Mas tentei sempre guardar. Eu, por acaso, estou com bastante. Alguns. Alguns pontos de ação para matar bárbaros. Os bárbaros é para matar todos os dias. Porque eles dão-vos aceleradores. Dão-vos suplementos. E é extremamente importante. Por isso, eu acho que não me esqueci de nada. Alguma coisa também. Eu depois faço nos outros vídeos. Este daqui vai ser também para ajudar a aliança. E é isso. Espero que tenham gostado. E alguma dúvida, comentem. Ou mesmo na aliança, comentem. E eu vou vos tentando ajudar. E é isso. Fui.